A CACULINHA DOS BAILES A Baranga é uma espécie, de menina traiçoeira E parece uma santinha, mas só pensa em besteira Ela tem a roupa leve, saia quase ela não tem E se fosse permitido, ela até andava sem Parece uma gatinha, no escuro do salão Faz seu baile clarear, é pior que tubarão E não gosta de ficar, sozinha sem ninguém Se tu ficar de bobeiro, vai pegar você também Pega um, pega geral, de baranga eu tô legal A Baranga pega um, pega cinco, pega mil Temos que mandar Baranga, pra fora do Brasil Ela pode te atacar, olha que situação Tô pegando uma Baranga, não vai ser mole não A Baranga é conhecida, mas que baleiro de trem Basta tu assobiar, que aparece mais de cem É pior que ouro puro, pede mais do que gamba E você fica na reta, a Baranga vai te pegar Pega um, pega geral, de baranga eu tô legal Tô tranquilo e liberado Quero um bruto bem maneiro Para sempre do meu lado A Baranga é coisa ruim A Baranga é coisa ruim, que só traz complicação Se for pra pegar Baranga, prefiro ficar na mão Ela é tão perigosa, ela é de arrasar Se pegar você de jeito, tu não consegue escapar Ataca de manfinho, nem dá para perceber Quando tu abre o olho, ela já pegou você Pega um, pega geral, de baranga eu tô legal Eu sou o MC Tony, eu sou o MC menor Te chamamos para o baile, e lá tem coisa melhor Lá tu vê muita gatinha, só vê brotos e sangue bom Espalhadas pelo baile, dois de beijinho no paredão Porque se você ficar, de bobeira pela rua A Baranga aparece, e é, é toda sua E se ela te pegar, você fica muito mal A Baranga é assim mesmo Pega um, pega geral Pega um, pega geral, de baranga eu tô legal Pega um, pega geral, de baranga eu tô legal Pega um, pega geral, de varanga eu tô legal Pega um, pega geral, de varanga eu tô legal Esporte Clube da Anchieta, 1993 Domingo à noite Na porta do baile, um tiro E este tiro acabou com a nossa diversão E tirou a vida de uma criança E hoje, eu aqui presente, venho cantando mais ou menos assim Estava sozinho, triste e pensando uma coisa Estava me sufocando, eu estava pensando Em um baile muito bom, esporte Clube da Anchieta Não havia confusão, a paz existia e havia união As galera ia pro baile com amor no coração Com amor no coração e com a mão na consciência Pedindo pra Deus pra que não haja violência Os valefanks estão sendo fechados E hoje em dia, meu amigo, estamos sendo desprezados Vamos galera, vamos todos zoar Seja um tica, vive em mil, venha pro baile pra dançar Vamos galera, vamos todos zoar Seja um tica, vive em mil, venha pro baile pra dançar Todos nós sabemos, briga não adianta Por isso vamos pro baile com amor e esperança Com amor e esperança para o baile não acabar Para essas pessoas, para de nos criticar A crítica é uma fase e nós temos que ganhar Os baile funk no Rio não podem acabar A gente tem que lutar, mas não com violência Pedindo para os outros, bote a mão na consciência Pensando como eu, pensando como você Pensando em paz, para não se arrepender Pensando como eu, pensando como você Pensando em paz, para não se arrepender Toda noite eu sonho com a chieta voltando As galera se unindo, todo mundo se abraçando É um sonho muito lindo, eu queria realizar O baile aberto, para todos dançar É um sonho muito lindo, eu queria realizar O baile aberto, para todos dançar A justiça fechou e nunca mais abrirá Esporte, clube de anchieta, eu queria instalar Vamos galera, vamos todos zoar Seja um tica, vive em mil, venha pro baile pra dançar Vamos galera, vamos todos zoar Seja um tica, vive em mil, venha pro baile pra dançar Todo final de semana, é aquela animação A vida em mil vai pro baile Com amor no coração, com amor no coração Mas com uma questão, se nós somos funkeiros Porque existe alemão, se nós somos funkeiros Estamos no mesmo barco, se esse barco furar Nós iremos pro buraco, se esse barco furar Nós iremos pro buraco, muitos não me conhecem Mas eu vou me apresentar, eu sou eu e se duro Da vileiro de mesquitar, muitos não me conhecem Mas eu vou me apresentar, eu sou eu e se duro Da vileiro de mesquitar, e vou contar um filme O que aconteceu realmente, que a justiça fechou O Anchieta da gente, é um caso muito triste Mas eu tenho que contar, até hoje me arrependo Porque eu estava lá, na porta do baile Houve uma confusão, começou a correria Houve a desunião, um irresponsável Deu um tiro para cima, um tiro batendo forte Acertou uma menina, a menina começou a sangrar De repente a sua mãe começou a chorar Eu fiquei desesperado, me queria ajudar E se existe justiça, aonde ela está? Eu fiquei desesperado, me queria ajudar E se existe justiça, aonde ela está? Será que esse cara tem compaixão? Será que ele tem família? Ou se ele tem irmão? Será que esse cara pode dormir tranquilo Sabendo que um dia, ele deu o tiro O tiro que acabou, com a vida de uma criança Que podia ser bela, e repleta de esperança O tiro que acabou, com a vida de uma criança Que podia ser bela, e repleta de esperança Será que um dia, ele se arrependerá Porque tirou uma vida, pensando em brigar A polícia não fez nada, e eu fico revoltado Hoje o Zezinho está sendo processado Será que o Zezinho é realmente culpado? Porque fez um balifunk e está sendo um acusado Acusado de um crime, ele não cometeu E hoje ele defende, também é você e eu Acusado de um crime, ele não cometeu E hoje ele defende, também é você e eu Por isso vamos galera, vamos todos o ar Se juntar com a vila em mil, venha pro baile pra dançar Vamos galera, vamos todos o ar Se juntar com a vila em mil, venha pro baile pra dançar Quando eu canto este rap, eu fico emocionado Pois eu vejo a mesma coisa e eu fico revoltado A revolta de um cara, que não pode ajudar Os termínios de menores, quando isto vai parar A injustiça está em todo lugar O pior cego é aquele que não quer enxergar Os assassinos estão livres, nós estamos na prisão Penso na própria casa, se respondendo de ladrões Hoje eu me lembro e fico revoltado Se existe justiça, não é de tão esculpados Os culpados estão livres pelas ruas da cidade Isso é justiça, não sei o que é honestidade Os culpados estão livres pelas ruas da cidade Isso é justiça, não sei o que é honestidade Isso é justiça, não sei o que é honestidade Isso é justiça, não sei o que é honestidade Justiça Por onde ela passa é aquela situação Todos chamam de bagulho, mulher feia o flamborão Fiburinha cavernosa, bonequinha de voodoo Essa nega agora chama a atenção de qualquer um Suas pernas são candidos, sua bunda tem pereba Tem um bapho de leão, que não lava a perereca Oh meu Deus, eu não aguento, essa nega é anormal É mais feia que um dragão, ela parece um animal Vai! O que que há? Esse use é de rena Vai! O que que há? Pente quente é de rena Uh, 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 o que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena Eu não sou só Jorge, baratura dragão Essa nega é muito feia, não é brincadeira não Mas eu já disse para ela que só tem uma solução Bombe o palha de aço só se ajeita com sabão E ela desesperada não sabia o que fazer Passou merda na cabeça alegando que ele vai O que que há? O que que há? Esse use é de rena O que que há? Tá me discriminando Não tô nem te entendendo Por onde ela passa é aquela sua ação Todos chamam de bagulho, mulher feio ou camburão Figurinha cavernosa, bonequinha de buto Essa nega agora chama a atenção de qualquer um Suas pernas são cambitos, sua bunda tem pereba Tem um bapho de leão e não lava a perereca Oh meu Deus, eu não aguento Essa nega é anormal É mais feia que um dragão Ela parece um animal O que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena O que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena Eu não sou só Jorge, baratura dragão Essa nega é muito feia, não é brincadeira Mas eu já disse para ela que só tem uma solução Bombre o palha de aço só se ajeita com sabão E ela desesperada não sabia o que fazer Passou merda na cabeça alegando que é rena O que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena O que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena E depois de muito tempo a negar que regenerar E o conselho dos amigos passou a escutar E foi no salão pro cabelo amaciar Mas alguém lhe disse Só se Jesus vir ajudar E a cabeleireira teve que cobrar o dobro Cada pente que passava A nega quebrava de novo Já passei máquina 2 Uso corte e asa delta E o cabelo dessa nega se marca Até te espetar O que que há? Esse use é de rena O que que há? O que que há? Pente quente é de rena O que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena E a nega disse Agora vou passar a ler Agora estou entendendo o que o refrão quis me dizer Hoje o cabelo está lindo e ninguém pode negar Foi Chapinha e Marcel e o famoso é de rena Hoje o cabelo está lindo e ninguém pode negar Foi Chapinha e Marcel e o famoso é de rena O que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena O que que há? Esse use é de rena O que que há? Pente quente é de rena Esse rap é maneiro Esse rap é muito choque Eu sou MC Carlinhos E eu sou MC Loren Esse rap é maneiro E está todo na moral Peço meu muito obrigado Aos funkeiros em geral É né? Você falou, falou e acabou me convencendo Agora estou até passando enê Vou te confessar uma coisinha Fiquei uma gracinha Só falta agora te conquistar Eu hein? Vai pra lá, Ludo Começo esse rap Contando a verdade Se ligue meu irmão Na dura realidade Nós somos jovens O futuro da nação E desde agora Temos que ter preocupação Lendo livro de histórias E voltando ao passado Vemos que o Brasil Hoje está num buraco Num buraco sem fundo Fome, miséria e inflação Não está dando pra viver Aqui nesta nação Olha meu amigo Eu fico muito triste Mas não posso esconder Porque a verdade existe Piança pelas ruas Deitadas pelo chão Pargadas feito bicho Isso não é mole não Faz de família Procurando o emprego Saindo pelas ruas No maior desespero Com um filho no colo Outra pedido e doente Por favor, olhe pra isso Meu caro presidente Mas a nossa juventude Provou que está ligada Vitor impitima nele Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provando que está ligada Vitor impitima nele Com a cara pintada A cada dia que passa A cada fim de ano A miséria no Brasil Vai se agravando Meu Deus, eu insisto Mas não está dando pra viver Eu quero ajudar Mas não sei o que fazer Pois tudo o que vejo Está me sufocando Eu vejo o governo A população matando Vejo a luta de um pobre Pra superar a fome fria Vejo o drama de um pai Pra sustentar o seu filho Assalto de noite E sequestro de montão A injustiça vira um hobby Quase não tem solução E o governo que não faz nada Para nos ajudar Desse jeito Eu confesso Só nos resta lamentar Mas a nossa juventude Provou que está ligada Vitor impitima nele Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provando que está ligada Vitor impitima nele Com a cara pintada Moramos num país Que se disse ser democrata Votaram no Fernandinho Porque estava de gravata Confiamos no sujeito Que no dia da eleição Nos faz tanta promessa Enganando o povão Isso acontece sempre Temos que perceber Pois quem promete muito Nora nada irá fazer O povo está cansado De ser enganado Confiando no governo De corrupto e safado Eu quero saber Quando isso vai mudar Quando o brasileiro Vai parar de chorar Entramos em favelas Entramos em morros Meu Deus o que vemos Nem vida nem para cachorro É a falta de recurso Falta de saneamento São os barracos A beira de um desabamento É a falta de ensino E hospitalização Isso é um absurdo Dói até no coração Mas a nossa juventude Provou que está ligada Vitor impitima nele Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provando que está ligada Vitor impitima nele Com a cara pintada Os nossos deputados Ganhando milhões E não vão nem ao congresso Pra cumprir as obrigações Enquanto trabalhadores Ral o dia todo E chega o fim do mês Salário acorda no pescoço O salário sobe O brasileiro se ilude A alegria dura pouco Aí vem o reajuste Sobe o preço da passagem Combustível, arroz, feijão O salário vai embora Quem leva é a inflação Mas a nossa juventude Provou que está ligada Gritou impitima nele Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provando que está ligada Gritou impitima nele Com a cara pintada Eu agora vou falar Daquele presidente Que ficou muito rico Com o dinheiro da gente Tudo começou com uma campanha milionária Desde a IPC faria Já estava na jogada Collor dizia A prioridade de governo Era acabar com o Marajás A qualquer hora A qualquer preço E o tempo foi passando A briga foi esquentando Até que então Chegou o dia da eleição Collor favorito Dispara nas unhas E briga No segundo turno Contra o candidato Lula As pesquisas do Ibope Gallup E Datafolha Diziam que o Brasil Já tinha feito a sua escolha Fernando Collor Foi eleito presidente Mal sabíamos Que ele ia acabar com a gente E já no primeiro mês Com seu plano de governo Começou as falcatruas Prendendo o nosso dinheiro E o tempo foi passando E o brasileiro sofrendo Votaram no bonitinho Agora estão padecendo Completaram-se então Dois anos de governo Parecia não ter fim O nosso desespero E se não fosse a atitude De um irmão revoltado Preparar a televisão Desmascarar o safado Dizendo coisas Que nem o povo acreditava Daí então Uma CPI foi montada O povo acompanhou A esperança não morreu Uma nova juventude Então apareceu Indo para as ruas Como quem não quer nada Fazendo seu protesto Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provou que está ligada Gritou em pitima nele Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provando que está ligada Gritou em pitima nele Com a cara pintada Foi através de uma carta Que tudo acabou Do relato em quatro linhas Falou, renunciou E mais uma vez Um brasileiro com esperança Mostra que é humilde E que ainda tem confiança E acredita que um dia Possa eleger Um homem que faça O Brasil renascer Que faça o Brasil Voltar a ser belo Voltar a ser branco e azul Verde e amarelo Que faça o Brasil Voltar a ser belo Voltar a ser branco e azul Verde e amarelo O povo acompanhou A esperança não morreu Uma nova juventude Então apareceu Indo para as ruas Como quem não quer nada Fazer o seu protesto Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provou que está ligada Gritou em pitima nele Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provando que está ligada Gritou em pitima nele Com a cara pintada Espero que um dia Os homens despertem E compreendam Que foram feitos Pra vivermos juntos Como irmãos Espero que um dia Cada negro nesse país Cada homem de cor No mundo inteiro Seja julgado Segundo o seu valor pessoal E não pelo sabor de pele E que todos respeitem A dignidade da pessoa humana Mas a nossa juventude Provou que está ligada Gritou em pitima nele Com a cara pintada Mas a nossa juventude Provando que está ligada Gritou em pitima nele Com a cara pintada Foi com a cara pintada E o país vai muito bem Mas só que a nossa grana Essa a gente não tem Você segurou tudo Pra poder se divertir Passando as suas pés Pra com as terras do Havaí E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro Mas isso não é nada Eu sei que tem muito mais Está na hora de cobrar O safado que nada faz Nós não podemos ter Mais desemprego e inflação E ainda tem o fantasma Dessa tal de recessão Mas eu vou lhe cobrar E novamente repetir Você vai viajar E a gente morre aqui E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro Mas isso está mal Isso não vai muito bem Até a galera que tem grana Reclama também Pois o seu plano não tem certo Melhor você tenta Outro mais fácil Plano perfeito Para não errar de novo Você aproveita a inocência do Brasil Mete a mão na nossa grana Pensa que ninguém viu E depois vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro É, que meio é uma coisa Que não dá pra controlar Quanto mais a gente ganha Mas nós temos que gastar Ainda vem esse governo E arrasa com o povo E o assalariado Não pode comprar Nem ouvir Você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro E você vai, vai, vai Pra fora do Brasil E o povo brasileiro 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 Só porque chegou fez uma rima e veio a falar Palhaçada, não interessa, temos que mudar Somente a realidade, temos que ouvir E não bober as fitmos que toca por aí Pois eu vou prosseguir Aonde isso vai parar, por quê? Rap é rap, não tenta mudar Rap é ritmo, atitude, poder Significado das palavras, entra nessa, pode crer E não neneneira, e nem caô, caô É a revolta da cor negra que ainda não acabou mais Está se misturando entre progação, por quê? Rap é rap e não a porrada de repom Rap é ritmo e não desigual É um suco bem rasteiro que aumenta o meu astral A atitude é o que devemos tomar Botar a boca no mundo e assim protestar pelo poder É um dever que nós temos É um direito que me assiste em dizer tudo que tenho preso No meu coração, se interessa ou não, não importa O importante é me desabafar Abrir a boca pra falar o que vai me prevalecer E não apenas tipo dinheiro, fama ou prazer Dizer pra todo mundo ouvir, parar pra me escutar E não satisfazer o público e a porrada rolar Pois eu não canto por dinheiro e nem por diversão É um hobby, o destino é a situação Eu já pensei em parar, até pensei mas não dá Posso gostar falar mais forte e não dá pra aguentar em ouvir Tantas besteiras, digo não é brincadeira É tanta coisa que me nosa e vomita no que inteiro Os próprios comunicadores desse Rio de Janeiro Mistura a cultura do rap brasileiro Todos os próprios comunicadores desse Rio de Janeiro Mistura a cultura do rap brasileiro Por quê? Rap é rap, funk é fun Aproveite o momento e se ligue nesse lance Entre Steve V e LL com J Nelly ICT Pergunto a você Spring Love agora é rap A ninja love é o quê? Eu me pergunto, joga a charme, nota zero pra você Spring Love é impressão, veja a situação A gente pra mim é um rap, eu colo o beat em pantalão Se tu conhece, o outro sabe, eu não tenho inteligência A falta da sua cultura acaba minha paciência Se conhece, sabe, eu não tenho inteligência A falta da sua cultura, amigo, acaba minha paciência Eu vou parar o papo aqui porque ainda tem mais Eu vou falar dos jovens que lutam como animais O culpado dessas coisas não é a merda que eles fazem É a falta de moral de ser penhada pelo espaço Porque se o filho fosse meu, eu fazia ele pagar Pelas besteiras que provoca onde tem a brigar Eu também ensinaria o verdadeiro pé a paz Se for menor pra mim estudar, maior vai trabalhar agora Diz que é um pai que vai correr você Sai de casa na esperta, vejo o que ele vai fazer Fica quieto na moral, desculpa, briga, mete a porrada Você vê ele estirado na beira da estrada Não chore, ligou um atare no meio da madrugada, amigo Porque o exemplo vem de casa Se liga, cidadão, pegue seu filho, dá o conselho ou discussão Porque o exemplo vem de casa Se liga, cidadão, pegue seu filho, dá o conselho ou discussão E pra apanhar dos segurandos ou da rapaziada É melhor poupar dinheiro e apanhar em casa Porque o baile amigo é feito pra se divertir Aproveita essa ideia e passe a me seguir E cante rap, rap forte pra conscientizar É um dever que lhe assiste ao seu direito lutar Pois não faça como muitos que pensam na diversão No dinheiro, na fama e na empolgação E cante rap pelo gosto que roube o prazer Porque rap não é funk, banalmente pode crer E vou citar o marrapeito que não abaixa o meu astral Usa a inteligência e não faz merda ou coisa igual Domínio público, região radical Artigo 288, não existe coisa igual Geração, futuro, conexão Dando 309, você entiza com atenção Ei, não se sai, né? Dinex, que é o daqui Look, blab, rap, esses paro pra ouvir Cabelo é radical, espécie sangue e pão Traz no corpo a cornega e o rap no coração E vou fazer mais um pedido a toda a população Não me chame de MC, apenas de Marcão E vou fazer mais um pedido a toda a população Não me chame de MC, amigos Apenas de Marcão